Eu quero explicar aqui para vocês, que os judeus, eles pedem sinais, como Paulo disse em Corinto, na carta aos coríntios, os judeus pedem sinais, porque os judeus estão acostumados a ver sinais para acreditar que Deus está presente, que Deus está ali, Deus é que operou. Desde a saída do Egito, eles viram a mão poderosa de Deus operando sinais, milagres e prodígios, não é verdade? A saída, atravessando o mar vermelho, um grande sinal, um grande milagre aconteceu. E nos 40 anos no deserto, só houve um sinal atrás do outro, milagre atrás do outro, é ou não é? Então, era um povo acostumado a pedir sinais, porque os sinais representam que Deus estava ali operando. Em outras palavras, se não houver sinal, eu não acredito. Eu só acredito quando vejo o sinal. Ele quer ver para crer. E hoje nós estamos ao contrário. Hoje nós cremos para ver. Nós cremos na palavra profética e os sinais se seguem, porque o Senhor confirma a palavra com sinais que seguem a nós. Por isso, irmãos, o povo, a primeira geração de Israel não entrou na terra boa de Canaã por causa do coração perverso de incredulidade. Por isso que Paulo apela para eles dizendo, vocês, hoje não tenham mais esse coração perverso de incredulidade. Não endureçais o vosso coração. Para que o Senhor os deixe no deserto. Vamos ter um coração de crer. Quando uma palavra é falada, você precisa acolher com fé essa palavra. Quando você acolhe com fé, irmãos, Deus realiza a sua obra. É assim que Deus faz. Então, se você não crer, Deus não realiza. Então, nós precisamos crer. E crer, você irá para a terra boa de Canaã. Se você não crer, vai ficar dando voltas pelo deserto da sua alma, da sua natureza caída. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Faça de nós os vencedores coletivos. Amém.